Há dias a vida da gente Que tudo parece tão triste É nessas horas que a gente Procura sempre um amigo Que bom quer ter um amigo Pra poder desabafar O abraço é o melhor abrigo Pra quem precisa chorar Que bom ter amigo Pra essas horas difíceis Que abra o jogo contigo Que saiba ouvir e calar A amizade vale ouro Ter um amigo É ter um tesouro A amizade vale ouro Ter um amigo É ter um tesouro Agora eu quero cantar com os meus amigos Há dias a vida da gente Que tudo parece tão lindo É nessas horas que a gente Também procura um amigo Que bom quer ter um amigo Pra poder comemorar O abraço é o melhor abrigo Também pra se festejar Que bom ter amigo Pra essas horas felizes Que torce e vibra contigo Que saiba compartilhar A amizade vale ouro A amizade vale ouro Ter um amigo É ter um tesouro Lá 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 Tchau, tchau.